O que é o Senhor? Para fingir de segunda pessoa da trindade Um dia que Deus estava dormindo e o Espírito Santo andava a voar Ele foi até a caixa dos milagres e roubou três Com o primeiro ele fez com que ninguém soubesse que ele tinha fugido Com o segundo ele se criou eternamente humano e menino E com o terceiro ele criou um Cristo eternamente na cruz E deixou o pregado na cruz que é no céu e serve de modelo às outras Depois ele fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou Hoje ele vive na minha aldeia comigo Uma criança bonita de riso natural Limpa o nariz com o braço direito, chapinha nas poças d'água Colhe as flores, gosta delas, esquece Atira pedra aos burros, colhe as frutas nos palmares E foge a chorar e a gritar dos cães Só porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça Ele corre atrás das raparigas que levam as bilhas na cabeça E levanta-lhes a saia A mim ele me ensinou tudo Ele me ensinou a olhar para as coisas Ele me aponta todas as cores que há nas flores E me mostra como as pedras são engraçadas Quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas Dando-nos também um com o outro Na companhia de tudo o que nunca pensamos Um no outro Vivemos juntos os dois com um acordo íntimo Como a mão direita e a esquerda Ao anoitecer nós brincamos As cinco pedrinhas no degrau da porta de casa Graves Como convém a um deus E a um poeta Como se cada pedra fosse todo o universo E fosse por isso um perigo muito grande Deixá-la cair no chão Depois eu lhe conto histórias das coisas só dos homens E ele sorri Porque tudo é incrível Ele ri dos reis E dos que não são reis E tem pena de ouvir falar das guerras e dos comércios Depois ele adormece E eu o levo no colo para dentro da minha casa Deito na minha cama Despindo-o lentamente Como seguindo um ritual Todo humano e todo materno Até ele estar nu Ele dorme dentro da minha alma Às vezes ele acorda de noite E brinca com meus sonhos Vira uns de perna pro ar Põe uns por cima dos outros E bate palmas Sozinho Sorrindo para o meu sono Quando eu morrer, filhinho Seja eu a criança O mais pequeno Pega-me tu ao colo E leva-me para dentro da tua casa Deita-me na tua cama Despe o meu ser Cansado e humano Conta-me histórias Caso eu acorde Para eu tornar a adormecer E dá-me sonhos teus Para eu brincar Caso eu acorde ... Obrigado.